Fala aí, queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje começa a Sendo Carregado pelos Inscritos É uma série especial Aqui nessas férias, se você quiser participar, é muito fácil Tem o link do Discord aí na descrição, é só você entrar de graça E dizer aí, mano, arruma um time, um time mesmo Não precisa ser comigo, não espera eu e o Drizzy e o Sterling Não, vai lá, arruma o seu time e joga E usa o Discord pra jogar pra se comunicar Que aí eu entro lá, eu pulei, mano Essa parte aí tinha quatro moleque lá jogando Eu entrei e falei, mano, tem uma vaga, como é que porra demorou? E aí a gente jogou junto e produziu esse vídeo aí Que ficou muito maneiro, então Se você quiser jogar comigo, eu vou fazer isso Essas férias bastante, é só Entrar no Discord e usar ele, não precisa Me chamar, não precisa chamar, não, usa ele Monta um time, conhece uma galera nova lá, tem chat Tem tudo, no Netflix de aprender Conhece os moleques e eu vou sempre Entrar aí pra procurar uma party com vocês Hoje foi o primeiro episódio ao longo das férias, eu pretendo que tenham Muito mais, tudo bem? Esse é o primeiro recadinho O segundo recadinho, peço por favor pra que vocês Que estão aí inscritos, clica agora no botão de se inscrever E ativa o sininho, é muito importante Porque assim você recebe sempre que eu soltar vídeo Principalmente agora em júri, que é essas férias maravilhosas E mais do que isso, também vai ter uma anotação Aqui, da playlist de Rainbow Six, caso você não tenha Visto algum vídeo, tem bastante vídeo bem bacana E, além disso Se você tá vendo pelo celular, é sério Vou pedir um favor, não só pelo celular, todas as ferramentas Mas principalmente no celular, tem um botão aí que é Compartilhar, né, que é uma flechinha Ou nos três pontinhos compartilhar Clica, manda pros seus amigos, manda no Twitter Manda no WhatsApp, vai me ajudar muito Se você fizer isso, eu peço um puro obsequio Que você print e me mande no Twitter Pra que eu possa retwitar o seu compartilhamento Pra que eu possa te agradecer pessoalmente Vai ser muito legal, tá bom? Então muito obrigado, um beijo E fica com o vídeo que, ó Ficou maneiro, ficou maneiro pra caralho Ficou top, top E aí, queridos, ó Tô gravando, tô com os moleques do Discord aí Tô com o Zebra e Ti O Game Master, o Florezinha e o Device É nóis, vambora Alguém cash? Eu peguei assim por força do hábito Mas eu vou de Glass Ó, foi de Glass, foi de Glass Eles vão colocar, puta, essa é a garagem, né Não vou de Glass nem fudendo Vou de Blackbeard Ah, eu vou de... Gente, eu vou de Glass, sim Já que ninguém vai, eu vou de Glass Foda-se Deixa aí, meu Deixa aí, meu Na moral Ó, se você quer entrar pro Discord Link tá aí na descrição Se não tiver, me cobra lá no Twitter Eu cobro o Drizzy Que a gente manda no Discord E você pode jogar com nós Por favor, porque os moleques não jogam mais Rainbow E aí, ainda bem que eu achei os moleques aqui pra jogar Pra me carregar Tá foda, velho Ó, mas você tem que me carregar, viu, queridos? Ah, sim Tô avisando Quem que participou do campeonato aí hoje? Do GoFour? Eu Eu quem? Eu, o TheBard Eu consegui participar, mas só que, assim, deu muita treta Como você deu treta, mano? Uai, velho, tipo assim, eu... Sabe o anti-cheat? O anti-cheat que é S e L Sei, sei Aí meu Windows é 8.1 e não era compatível, você quer dizer? Aí eu não podia Oxi, mas eu tinha... Ah, é o DSL, puta, isso dá uma dor de cabeça, mano Nossa, velho, eu fiquei muito puto Agora a gente foi participar do 4x5 lá também, era o anti-cheat Pudão, uma porrada de dor de cabeça, velho Nossa, a gente tem o anti-cheat desse L é mó chatinho, velho Tem outras coisas Até porque o rato tava jogando e o rato só joga de hack, né? É o ratão, velho, não dá não Aí é foda É embaixo mesmo, né, mano? Vou lá na cozinha Vou abrir o chão lá Deixar os maluquinhos Ah, não me pegou Tem marutano na garagem Olha que vacilo Ah, velho, que vacilo Perdão, time Garage Nossa Nossa Veste aqui em ba... É... Redondinho Os caras são fãs, hein? Eu ganhei o nível de filha da puta lá Ah... Uma garagem só Cuidou do redor e termite Drone ativado Repor munição O IH tava aqui Colocando carregadores Você dronobar aí, cara? Ô... Tem mais Deixa um drone aí Ah, já foi todos os drones, né? Já foi todos, hein? Alguém tem drone sobrando aí? Não Tá, já Tem lá no fundo Smoke Tá pegando a parede Tá pegando a parede, Titch Sobe, dá a volta, dá a volta Vou dar a volta, pera aí Ah, velho, meu Deus O cara tá aqui Pare, velho Vou ter que dar a volta Nossa, o cara tá me esperando na esquerda, cara O cara tá deitado na porta principal, velho Puxa aí, Titch Vai embora Boa Boa Aí Puta, os dois troféu de arma Eu tava trocando, eu tava dobrando os seus dedos Valeu, valeu Valeu, valeu Primeiro round de começar atacando é foda A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente acha E é bom que eles ganharam no melhor ponto de defender aí, então Capela Capela, né, queridos Sim Capela eu vou segurar de Hulk Vai Ah, é Pô, vai de arame aí, ô, Bonit Segura o rush dos caras, né Toca arame na escada ali já era Então é só usar sapão Só diz o deck se vocês querem câmera aqui Bora Vou fechar caminho de minhota aqui Se alguém destruir o drone da Twitch aí, me avisa Beleza Qualquer que é o escudo de algum lugar Revolta a munição Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Devido com o coelho Só mais 10 segundos Ativada, de operando Só não fecharam o coelhinho, velho Alguém precisa ir lá Os inimigos localizaram uma bomba Vai da merda, vai da merda Não dá nada Não pode parar de se preocupar com as granadas Fazer negação aqui da garagem Nem que esses caras vão no chave, com certeza Bom Só tem dois caras que jogam lá Vou deixar um drone no garagem Deve ter um Vai cair lá Boa Zé Boa Zé, boa Matou um dos que joga lá Matou o Rigi Matei, matei Cai Boa Tá maneiro Tá maneiro Peraí, vem cá Vem cá Vou fazer um buraco aqui no chão E tirou um rio Peraí Que barra na cozinha, hein Vem pra causa Morrei em matar Ah, não foi Não é nada não Valeu, irmão Nossa, seguro Ih, que bugado Passou na minha mira Mas eu não tive reflexo Filha da puta Caralho, acho que não tem ninguém Caralho, o cara tá mirada Eu acho que tem caminho de minhoque, hein Tem câmera lá, dá uma olhada Quem tá morto aí, dá uma olhada Não, por isso não Aqui não dá pra ver Vou ficar aqui olhando Apareceu É, saiu Um minuto, galera Caminho de viagem não tem ninguém Aparentemente É, por enquanto não tem ninguém Beleza Corredor, corredor Tira a cara, tira a cara Tem dois ali, eu vou tirar a cara Caralho, tô tremendo Morreu Escada Tira a cara, velho Capitão Ó, entrou, entrou Ok Boa, boa, boa O ativador tá listo, seguro Ó, tem um na porta aqui mirando Ah, velho, o cara já entrou, mano Cadê a call, cara? Aonde? Ah, garagem, 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 garagem Corredor de garagem Ótimo, ótimo, não é assim Jogamos inteligente, caralho Boa, Deus, deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Só tem esses dois lá, velho Ó, cuidado que os caras marotam esses filhos da puta Ficam correndo pelo mapa e tal É, vamos deixar o drone ali, velho Deixa o drone, agora deve ser bar Deve ser bar Eu achei a academia Ah, eles não vão colocar lá em cima, muita burríssima É, ela tem a nossa palavra Se colocar lá em cima, melhor pra nós, mas eu acho que é bar Oi, gente, se a gente abre, eu faço Oi, querido Essa tua skin aí, é... Que que tem... Tá pra comprar ela ou não? Que skin? Essa tua skin Da arma do West? Isso Cara, eu não lembro Pera aí, deixa eu olhar aqui, eu confiro depois Beleza Mas eu não lembro nem qual que tá, mano Eu sei que eu tenho umas da primeira season da Pro League Aí são as únicas que não dá pra comprar É bar mesmo, né? É É, vamos tentar forçar o plant B Então, dá pra forçar o plant B, o smoke com o glass Deixa eu ver o que a gente tem aqui É, Ziba, né Deixa eu olhar o rush garagem, coloca alguém ali no... Coloca uma claymora ali, quem tá de clay aí Eu não tô não É, e aí a Twitch avança com o drone pelo B Fica dando choque nos caras, o smoke e do cover, mano, GG, velho E alguém... Vai com cuidado, vai com cuidado, hein Ó, tem um cara... Olha, olha, ó Em cima, tem cara na switch lá Toma cuidado aqui quando for passar o floor Beleza, bombe deus, o cara atacou o f*** Então, vambora Essa é a hora Aqui é aqui, hein, cara Cuidado Coloca uma claymora aqui, ó Eu não tenho Eu não tenho também, não E tem que tomar cuidado com esse... com essa janelinha aqui também Aí, ó Não, 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 não tweet Vou smocar Vai, bota aí, irmão Não tem ninguém, não tem ninguém Dá pra ir plantar, hein Dá pra ir plantar, dá pra ir plantar Vou lá, vou lá correr Vou garantir Vai, bem na entradinha Vai, 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 vai Aí Tem um capta mirando, tem um capta mirando Vou plantar, vou plantar Vou pegar ele, confia Agora Pode sair, só recua agora Vem, 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 recua, recua Tô marcando essa porta aqui Ai, ai, ai Cobre costas aí, ó Tá vindo Eu vou ficar marcando em cima Alguém tem smoke? Estrela, só jogar com a minha frente Boa time Aqui eu tô marcando Ó, deu a volta por fora Não conseguiu Ai, me deitou Me deitou, hein Levanta não, levanta não Cobre aí Dá cover, dá cover lá Não precisa levantar não Peguei o Iega Posta Ah, tá aí também Não levanta, não levanta Tá aqui, boa, ganhamos Boa time, linda Ganhamos duas na estrategia, caralho E vocês tão me carregando Que eu não fiz nada Boa, mandaram muito, velho Puta que pariu Sei, elever esse ri ri aí O caralho já era Moral, velho Esse cara joga bem E aí, vamos de que? Bar Cara, bar, bar Meta é bar, né Se alguém quiser o bem Deixa eu avisar Beleza Compu tá boa A gente deu pra notar que esses caras não podem ficar no bomb não, né É, exatamente, mano Agora eles vão ficar mais de gênero Porque o primeiro round eles ganharam fácil Que desgustio Vou abrir de graçao, beleza Boa, rebenta aí Levei um drone ainda Caralho, um drone mid de blood Tá um maneiro aqui Opa, a bala tá comendo aqui já, hein Não, é no B Não, é no B É nada de óbvio Trabalhar o tempo segurei esses caras Olha, a gente tá na direita aqui dessa portinha aqui, onde eu marquei ele Dispositivo ativado Dispositivo ativado Caralho, minha câmera lá fora, tá aqui É um cara aqui ó Um cara de dinheiro Opa, da onde? Garagem, né? Ah, arrombado, velho Me pegou lá da porta da garagem Falei, velho, que marco ali, cara Faca cruzado comigo, mano Escada ali, bandite Ah, cara Puta, que bicho rabo da porra Ah, agora já era, eu morri, velho Deve ser os caras Senhor Doc, doc, me dá vida Opa, opa, cuidado, o Glass naquela porta Fica aí, boa, só levanta O cara acha que você tá caído, ele vai tentar botar pressão ali Você vai apertar reto aí, Zé O cara deve estar, provavelmente vai defocar a plant É, porta... Ah, não fica aqui, mal Ó, Twitch nas costas Twitch nas costas Aliados eliminados, falha na missão Pô, Zé bonitinho, cara, marca cruzado ali comigo, cara Tem que você marcar a escada, cara Morri dali, velho, visei ainda, velho Tava marcando porta, velho Não tira a merda dali, não, cara Eles vão apertar Agora eu desci, eu desci ela de novo, velho Não é Eles pegam o Jäger? Acho que não, né? Eu acho que sim, pego sim, pego Bom, repetir a estratégia, provavelmente não vai dar, né? É É Tentar pelo strip Vou sozinho em strip, que alguém tenta ir... Tá Tá pela frente Fazer um fake, né? Tem que haver a gente, né? O rapatão tá muito manjado, né? Rapatão Deixa um drone no andar de cima aqui, pra ver se vai ter gente marucar Tô nunca mais vi ele jogando tanto assim, em God Parou um pouco, né? Ou não? Quem? Rapatão Jogar R6 Pô, eu tô jogando ainda, velho Mas só eu tô jogando, é mó ruim jogar sozinho, mano É Que passos é esse, né? 5 segundos pra inserção Agora eu quero saber que é esse O desativação deixa segura agora Vá até a localização da bomba e... Tem ninguém marutando dessa vez lá no quartinho, pelo menos, hein? Não sei a academia Vocês acharam a bomba? Ó, quartinho tem Valkyrie foi lá Deixa eu ver se esses caras tão andando a bomba Dá do que? Dá do que? Ó, vamos fazer a mesma coisa Ninguém bomba e B de novo Esses caras é muito doido, né? Ninguém bomba e B de novo Não tem ninguém no B Não tem ninguém no B Vamo aqui, ó Foca B, foca B Ninguém no B Matei a Valkyrie Eles tão por cima Vamo focar a bomba e B aqui, ó Oeste Pera aí, eu tô rushando em cima aqui Pra ganhar espaço Tem um cara aqui Ah, mexida Da onde, cara? Nossa, o cara lá no final Lá no bar, cara Que isso, velho Ó o pixel que o cara pegou em mim, velho Nossa, o cara me cagou a bala Tem um cara lá de cima Ele tá aí, tá Não, nem dá a cara, velho Morri bem, cara Tá no pixel, enfim A cara, velho A gente morou também, Twitch Meia hora, cara O bomb, quando eu tô falando que tá livre, cara Só vai, mano Tem um cara lá de cima, Ribora Vai aonde agora? Tenta ir pela mesa desse nuca lá na janela Tá Nossa, que bala Tem a outra Trabalha aí, trabalha aí Vamos aí, Ribana Força e Ribana Eu não sei de onde vai essa bala Tem que entrar, tem que entrar Tô no bar Entra e planta agora Entra e planta no bar Vai, vai, vai Que ele tá focado em mim Pode ir, pode ir, pode ir Entre e planta Ai, ai Plantou? Peguei mais um Travi no arame Calma, recuo, recuo Eu tô preso aqui, eu não tenho como fugir Peguei outro Eita porra Peraí, eu não tinha matado ninguém, né não? Foi um Ace? Joga muito Alguém matou alguém nessa? Não Nunca mais farei uma dessa, amigos Vocês presenciaram um momento aí Ah, para lá Cê é louco Ei, guys, bar não funcionou da última vez Como é que a gente vai fazer? Cara, eu prefiro ainda arriscar bar do que qualquer outra coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Tem saldo de vigilância Ah, contabilidade é impossível É horrível Contabilidade, academia é uma merda Não, é barma É só a gente acertar a mão, né? Por onde eles vieram? Ah, puta Eles vieram tudo escada ali da... Da contabilidade Carache Eles vieram tudo dinheiro ali Preparando proteção contra bala Ó, alguém que se garantir na B sozinho Fica lá dentro, mano Cobrindo as duas portas Se tiver escudinho Deixa eu tá caramba nessa bagaça aqui também Fica um E tudo que é gadget aqui nessa B, velho Quem tá porrando? Não me garanto não Acho que é o GM melhor pra ficar aqui Ah, vamos tentar fazer o que eles fazem com a gente, pô Os cara nem não muta a cara Vamos tentar segurar até o último minuto É isso Boa, boa Tira a cara, mano Tira a cara total Mano O Yager ficou dentro da bomba O round todo Se um momento ele mata ele Ele tava lá até agora Comunicado A área da bomba Alguém é fortíssima Os inimigos localizaram a bomba Prepararam pra ação hostil Os caras dirigiram pra não tomar ruxa, hein Olha o corzinho O cara já tá aí, cara Tá indo na garagem lá Tá ali, Jato Tá ali Já tá ali Os caras nasceram tudo da Lediograsse Tô aqui na B Ele será Só que a gente foi lá na porta Tão na B Já abriu a porta B Tá Tem um principal Tem um na principal Tem um na principal Dronando Quebrei a Twitch Alguém segura essa porta aqui, família? Você fica olhando aqui, Rui? Ó Você fica olhando aqui nas costas? Tá aqui Não, não tem como, cara Porque tem um principal Tá dronando, né? Hum, o drone me viu na garagem Ah, em cima, velho Em cima Por cima Ele só vem por cima Puta, que desarrombado, mano Deixa eu ver quantos tem Olha Tá dronando o principal Ó Não dá Não dá a cara na divisão ali das paredes Tem um Glass rebentando ali Ah, tá de brincadeira Na esquerda tem Na esquerda tem, na esquerda tem ali, device Não, na outra porta Na outra porta tem Glass e um outro cara Aí mesmo, aí mesmo, o florezinho Você vai gostar A Twitch tá na porta esquerda, po A Twitch tá na porta esquerda, po Lá do bom bebê O Hulk, na sua direita também tem Viu? Na sua direita aí, a bala passando Hum, boa bala velho Hum, boa bala velho Rushou pra B ali Tem um Glass nem dá pra dar cara Tem câmera lá Porta esquerda, po Device, cuidado Não dá a cara Ai, da sua direita Ai, tem cara aí Tá bem perto de você, mano Tô ouvindo o passo só Calma, calma Eu acho que dá Caralho Peguei o Glass Ah, atrás no cantinho aqui no cantinho Ah, no cantinho Ah, mano Fala na missão Aliados eliminados Não, de boa Ninguém conseguiu defender essa porra aí É que ele falou no cantinho Sei lá velho No cantinho não é calma Foi mal, eu não subi da calma E tava meio perdido Tinha muitos cantinhos Pensa É, Lu, que a gente como velho Bom, capela né Nem pensa Não é capela velho Puta, a gente tá muito na desvantagem A gente precisava ter começado atacando Você tinha deitado a ribana? Tinha Tinha Nossa, velho Vamos ver que tá pra ganhar Bora Tô simpão Dá um salve pra ele É o Lúcio Ele tá pedindo um salve seu Pra quem? Pro Lúcio No vídeo Você tá gravando aí? Não Não, o Lúcio Ele quer um salve Seu Demorou Um salve aí pro Lúcio Caralho Meu vídeo é nóis Tamo junto, Lucião Vem me carregar Caralho Vamos, galera Não é esse Alguém foi, Mioca? Eu tô fechando aqui Se alguém destruir o drone da... Vocês vão jogar o móvel? Pode? Ah, eu tenho planos, velho Espero que seja maneiro Tentar, pelo menos a gente vai, né? Se deixar uma bosta, a gente vai Ah, depende, mano Se os caras lançarem umas DLC maneiras aí Arrumar esses problemas do jogo Dá pra, dá pra competir Fácil Só pra abrir uma ligação, tá? Caralho Não, só pra abrir uma ligação, tá? Caralho Já abriram Abriram o que? O alçapão da AB Coloquei Cadê? Nem dá a câmera É, nem dá a câmera É, nem dá a câmera É só botar pressão isso aqui Ó, olha a câmera Olha a câmera da cozinha Que eu bloqueei Tem um sledge Tem um sledge que tá dronando E tem uma ribanda Onde? Aonde? No... No... Black Eye No olho negro Tá um dronando A... É tipo bom Tem dois, tem dois Ribanda e os... Tem um sledge Filho da puta Viu onde eu tô marotando Olha, se alguém tivesse C4 e jogasse ali, hein? GG Aonde, aonde? Na cozinha Eu tenho, eu tenho É tipo qual? Na beiradinha do buraco, né? Na cozinha Boa Filho da puta Mano Ah, me segura Entrou Entrou aqui Me pegou Filho da puta, mano É o tal do Matt God, velho Precisa matar ele, mano De qualquer jeito Da Ibana dando cover por cima E a Ashe Tá de brincadeira Embaixo tem, Zé, bonitinho Cuidado Ah... Tá no pique certinho Tá no pique certinho Comunicado Comigo localizado Mas o cara já tá aqui, velho Valeu, valeu Aliados, eliminados Tá boa, botinho, boa É, a gente precisa ganhar em baixo É boa, é que sim Se a gente ganhar agora em baixo A vantagem é nossa Que a gente defende em baixo, né? É É No ataque a gente sai melhor Embaixo, né? Acho Tem alguém vai derribando aí, ó Alguém precisa de um ribana aí Alguém precisa de um ribana aí Deixa eu trocar a cabeça Puta, esse match do ar de repente decidiu carregar, né? Que arrombado, mano Conhece Que ordenado Caraj 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 do em baixo Alguém entrou na garagem, vem. Vou adronar. Para o atalho, para o atalho lá em cima. Vou adronar na garagem aqui. Ó, tem no freezer do açougue. Nossa, tá aqui a garagem. Tem garagem? Tem garagem, tem um Jager garagem. Opa, nossa, caralho, que cagada. Cagada na habilidade. Desculpa pessoal, não foi cagada não. Foi a balita linda. Mais alguém consegue dronar aqui, senão eu drono. Tô dronando, tô dronando. Olha em cima. A gente pode morrer. Pior que eu não vi ninguém. Abriu o saco um garagem. Tem mais. Tenta e tu vinha se não tiver um pulso fazendo teleportas. Tenta e tu vinha se não tiver um pulso fazendo teleportas. Opa, acabei de ver um alvo ali. Peguei um dentro. Vai bobão, da cara, eu sei que você tá louco. Twitch, provoca esse cara aí na sua esquerda. Acho que tem um cara na sua esquerda que eu vi a bala. Tenta provocar ele. Vamos trabalhar esse tempo aí. Já pegou meu drone. Ela tá bem na esquerdinha, bem na esquerdinha. Tá aberto aí, Ash. Estourando o sapão da cozinha. Abre aqui também, Abre aqui, Thermart. Tá aberto, tá aberto, Ash. Eita. Putz. Faz peixinha que você consegue. Preciso de um cover, mano. Vamo aí, Twitch. Eu vou sair daqui, Twitch, senão eu vou morrer. Vai, pessoal, segura aí que eu sou mais lento. Corre à cozinha, segura aí. Pô, a gente tava aí, Ash, mirando. Atrás dos negócios. Aonde? Atrás do... Servidor no meio. Putz, não entendi, mas tudo bem. Na minha esquerda aqui? Soltinho. É, tá na minha esquerda. 40 segundos. Aí, aí mesmo, Pati. Ele tava aí. Carregando! 30 segundos agora. Instanciada, zona de fora! Matei, opa! Peraí, peraí. Dá cover, dá cover, dá cover, que eu vou plantar. Ai, tá aqui, tá aqui. Tá na, tá na, tá na. Me dá cover, me dá cover. Ai, meu Deus. Se ele me matar, fodeu. Ativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Boa time, boa time. É agora, é só defender embaixo. Só vamo, Pati. Vamo. Olha isso, olha essa trancada aí, véi. Nossa, cara, morri muito. Na moral, véi. BR6. Nossa, agora, véi. É perfeita, véi. Alguém vai de... Tenta de bloqueio, vou tentar pegar o cara na C4. Tá, tô indo de caveirinha aqui, vou tentar marotar esse arrombado dessa vez. Tá, pega o cara na C4, véi. José, coloca um arame na principal, um na garagem e um caminho de rato. Defenda a localização das bombas. Opa, build, véi, na moral, né? É só o pessoal lá falando. É só hoje. José, eu não vejo a hora já que a gente acabar aqui pra dar uma relaxada. E jogar um pubzinho também, porque olha, tô tenso nessa partida aqui, meu. Eu vou fechar lá em cima. Só... Alguém precisa fechar caminho de minhoca lá. Beleza. Você vai fechando caminho de rato aqui? Fecha aqui. Eu preciso fechar cozinha... e... bar? Fecha cozinha e bar. Eu fecho garagem. Tá. Só mais 10 segundos. Não, eu fecho bar. Suponho. Peguei a Twitch, hein. Fecharam uma bomba. Preparar pro ataque. 5 segundos. Deixa aqui minhoca. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. Nem dá tempo de fechar um bar. Ah, deixa a garagem. Tentar pegar na C4, véi. Tentar pegar. Bora. Ah, drone me viu, sério. Todos os caras tão drone pra caralho, véi. Um... Ah, me pegou. Nossa, que ódio. Repulso. Marca aí que ela atira pra cima. Calma, 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 calma. Fudiu, fudiu, hein. Carigeiro. Nossa, eu dei dano ainda. Que mentira, véi. Não ter matado. Tava indo um pelo corredor aí, o Smokes. Carigeiro. Ah, beleza. Drone na garagem. Alguém faz uma ligação aqui, ó. Você tem aí, o Smokes? Eu tenho. Cadê? Caralho. É, a gente vai vir em garagem. A gente vai vir em garagem. Minuto, vamos segurar agora. Preparando o sensor. Caralho. Quebraram a sua folha, ó. Opus, dá uma olhada. Ó, entrou, entrou, hein. Entrou, entrou, entrou. Ah, foi a Jack também. Ah, foi a Jack também. Ah. Ninguém avisou, mano. Tinha a garagem, velho. Caralho. Ah, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Partidão, mano. Foi de boa. Caralho. Não dá pra ganhar todas, né, queridos? Mas foi maneiro, foi maneiro. Caralho, foda. Uh. Valeu, viu, meus amigos. É nóis, mano. E aí, Patifinho. Eu, Patifinho. Um beijo. Valeu.